Utilizar as passarelas que corta a BR-070 aqui em Águas Lindas se torna um grande desafio. Isso porque a maioria destas passarelas estão sucateadas e enferrujadas. Ao redor das passarelas também falta a parte de limpeza. Olha só, essa aqui por exemplo, lixos, sacolas e mato alto estão tomando de conta. Falta aí a parte de limpeza por parte da Prefeitura de Águas Lindas. A parte aqui de cima da passarela, o corrimão que servia de apoio para crianças e idosos e deficientes estão sendo arrancados e levados por vândalos. Olha só, essa parte aqui seria uma parte deste corrimão que vem dando toda a volta aqui na passarela. Olha só, daqui até lá embaixo já foi arrancado. Essa outra parte aqui também não é diferente. Olha só, você não vê mais nenhum corrimão nessa lateral aqui da passarela. Isto aqui seria o ferro de apoio. Com uma altura como essa, imagina se uma pessoa chega a cair. Com certeza a pessoa morre. Porque aqui é muito alto e não tem segurança nenhuma. Olha só, pode observar a altura que são essas passarelas aqui em Águas Lindas. O piso está se soltando. Os corrimãos, olha só, dessa parte aqui também já foram arrancados. Ou seja, falta segurança nessas passarelas em Águas Lindas. Enquanto a Prefeitura e o DENIT, os órgãos responsáveis, não entender que precisa fazer uma reforma e colocar segurança, iluminação pública, a passarela vai ficar assim, abandonada. Ou seja, cerca de 6 milhões de reais jogado fora. E só lembrando, quem pagou a conta foi você aí de casa.